Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande receber o aqui, tá bom? E hoje eu vou estar te ensinando como você pode estar realizando uma simpatia para quebrar o orgulho de qualquer pessoa, tá, pessoal? Qualquer pessoa. Pode ser um amigo, uma pessoa amada, um parente, alguém que é orgulhosa, né, que de repente tá distante de você ou vocês tiveram aí um desentendimento, mas essa pessoa continua se achando na razão, de repente você quer adoçar essa pessoa, né, quer fazer com que ela sinta saudade, sinta a tua falta, né, no caso se você for fazer para a pessoa amada, sinta desejo, queira estar com você, então você vai precisar quebrar o orgulho dessa pessoa. No fundo você sabe que ela é muito orgulhosa e você quer realmente fazer com que ela, né, quer quebre o orgulho e venha te procurar. Muito simples de fazer, tá, meus amores? Mas não se engane, é muito forte, tá? Pode fazer para qualquer pessoa, mesmo que não seja a pessoa amada? Sim, claro, você pode fazer para qualquer pessoa, tá bom? Você vai quebrar o orgulho dessa pessoa. O que vai diferenciar são os teus desejos, a tua mentalização, a forma que você vai mentalizar no momento desse ritual, tá bom? Então, vamos lá, peguem um papel, escrevam o nome da pessoa, pode fazer com foto, tá? Mas na foto você tem que colocar, nem que seja o primeiro nome da pessoa, tem que escrever. Escrevam o nome da pessoa, tá bom? Caso não tenha o nome completo, você vai mentalizar e vai colocar como eu coloquei aqui, ó, de corpo e alma, tá? Aqui eu coloquei meu amor de corpo e alma, vai botar a data de nascimento, se possível, se você tiver. Tá bom, gente? Como tá aqui, ó, meu amor de corpo e alma, você vai colocar o nome da pessoa, do fulano, da fulana, e se você não tem o sobrenome de corpo e alma, pode ser dessa forma, tá bom? Vamos lá, mentaliza essa pessoa bastante, né? Essa pessoa mansa, essa pessoa doce, essa pessoa, né? Sentindo vontade de estar com você, de te procurar, né? Mentaliza essa pessoa, vai precisar de canela pra acelerar os teus pedidos e selar a tua magia. Aqui nesse potinho, pode ser um potinho como esse aqui, gente, tá? De plástico, de vidro. Aqui dentro eu coloquei três colheres de açúcar. Açúcar, né? Cristal que você tem em casa e água normal. Água potável, água de bebê que você tem em casa aí, tá? Você vai pegar essa água, vai colocar dentro desse pote, vai colocar o açúcar, as três colheres de açúcar, tá bom? Vai pegar esse papel já mentalizando, quebrando o orgulho dessa pessoa. Essa pessoa pensando em você desesperadamente, totalmente arrependida de tudo que fez, de tudo que disse, e te procurando ainda hoje, desesperada, para te pedir desculpa e perdão, tá? Vai molhar um pouco esse papel, dizendo, olha, fulano, eu lavo toda a negatividade, né? Eu retiro toda a energia negativa que há na tua vida, entre mim e você, toda a discórdia, todo o desentendimento, tudo aquilo, né, que trouxe o amargor para a nossa vida. Neste momento eu transformo em doçura, em paz, né? Que o amargor se transforma em mel. Pronto, vai falando isso, gente, tá? Agora já molhou, tá bem molhadinho, você vai perceber que já molhou na água com açúcar. Você agora, pessoal, vai fazer o seguinte, vai quebrar o orgulho dessa pessoa. Vai molhar novamente, tá? Você vai mergulhar aqui dentro por sete vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fez isso na sétima vez, tá? Que você mergulhou esse papel aqui na água doce. Você vai, ó, quebrar o orgulho dessa pessoa. Vai macerando isso aqui, olha, tá? Fulano, eu quebro o seu orgulho, né? Quebro a sua arrogância, tá? Fulano de tal, você vai me procurar, você vai sentir minha falta. Você vai ficar doce, assim como essa água é doce. Você vai ficar um mel comigo, assim como esse açúcar é doce como mel. Gente, você pode colocar melado de açúcar, tá? Eu coloquei açúcar aqui porque é mais fácil pra vocês, tá bom? Mas, não só não coloca mel, por conta que a pessoa pode ser de Oxóssi, tá? Você vai quebrar isso aqui, gente. Você vai macerar, vai, né, ó, vai esbagaçar isso aqui, ó. Cortar pedacinho por pedacinho, como tá aqui. E vai fazendo seus pedidos. Fulano, você vai me procurar, sempre em sentido horário, tá bom? Meus amores, assim, ó, rodando. Você vai me procurar, você vai ficar doce, vai ficar apaixonado. Assim como eu, né, desmancho esse papel aqui. Eu desmancho o seu orgulho, eu quebro o seu orgulho. Para que você venha me procurar rapidamente, completamente apaixonado e arrependido. De tudo que fez, de tudo que me diz. Pronto, tá feito. Agora, você vai selar. Aí, você fala, tá feito e selado. Essa magia. Assim seja e assim é. Tá bom? Pronto, tá feita a sua magia. Tá selado. Você vai deixar isso aqui, gente, guardadinho por sete dias em um local alto. Se você tiver algum problema com formiga, você coloca dentro de uma outra vasilha com água para formiga não passar para dentro. Pode tampar também, caso você faça em um pote de vidro. Não tem problema. Depois de sete dias, pode despejar em água corrente, tá? Na pia da sua casa, despeja e deixa essa água levar toda a energia negativa de orgulho, né? De raiva, de rancor. Toda vibração negativa trazendo uma energia nova, positiva, doce. Tá bom, pessoal? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato comigo pelo WhatsApp para consultas e realizações de trabalhos, tá bom? Beijo de luz. Beijo de luz.